Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Ora, hoje é sábado. Na parte cedo eu comecei esse serviço, mas começou a chover eu tive que parar. Mas como eu não tenho o sossego de ficar parado o dia inteiro, assim que estirou a chuva agora depois do almoço, eu vou adiantar mais um pouco, pra deixar aqui bem fácil de bater esse contrapiso aqui em cima desse passeio na segunda-feira. Como você deve ter notado aí, meu irmão veio me ajudar. Porque é sábado, você sabe, né? É dia de um churrasquinho, na tardinha, mais pra noite. Então ele não perde uma boquinha dessa. Ah, já samba e aquilo é pra fazer churrasco pra ele, né? Mas tudo bem, vale a pena, porque ele é bom de serviço. Quando ele pega pra fazer, ele faz mesmo. Olá, o que vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje, eu e meu irmão, vamos fazer um contrapiso em cima desse passeio que já tem um contrapiso. Na verdade, eu vou aumentar um pouco a altura dele. A primeira que a gente coloca são algumas tábuas, pra poder servir de cercadeira na esquina. Onde eu vou encher até ficar preenchido na lateral dessa tauba. Já tô trazendo um cimento. Aqui, na verdade, eu gastei quatro sacos de cimento. Eu tô colocando três ratas de entubre, uma lata de cimento e quatro ratas de areia. Areia é boa. Aqui, eu vou fazer duas mestres. Vou pegar uma linha de pedreiro e vou bater um preguinho de um lado e do outro de passeio puxando. E volto de novo um metro de distância, mais ou menos. Pra fazer as mestres e depois vem jogando massa entre elas e puxando com uma régua. É tudo muito simples, mas isso ajuda muito a liberar e ficar certinho o piso. Aí, já dá pra ver. Fiz as tariscas, tudo direitinho. E tô fazendo dois preenchimentos, um de um lado e outro do outro. Depois eu venho jogando a massa ali por dentro. Tem gente que gosta de fazer essas mestres assim, com um tipo de massa chamada farofa. Ela é muito sequinha, quase sem água. Mas eu acho que aqui facilita muito a vida da gente, até pra espalhar quando ela tá mais úmida assim. Dizem que abaixa um pouquinho, mas é muito pouco. Que depois de seco, você pode pôr a régua que você não vai conseguir notar. Eu acho besteira ficar sofrendo fazendo farofa. E tem uma desconfiança que a farofa solta mais fácil também. Que muita gente reclama de ter terreno do aéreo. Piso barulho. Eu nunca usei a farofa e não tenho essa dor de cabeça. Olha só o cachorrinho, coitado. Estragou meu serviço. Parece brincadeira uma coisa dessa. O pior de tudo foi o burro no final do serviço aí, gente. Olha, marca que vai ficar no final aí. É brincadeira. Tão cercadinha aí, ó. E teve gente que ainda passou por cima. É brincadeira. Mas, gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E qualquer dúvida que você tiver, você não se esqueça. Pode me perguntar que se eu souber, terei o maior prazer. Fique com Deus. Tchau, tchau.